Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Gold Randomizer No último episódio nós enfrentámos então a Karen A última lead for member da região de Joto A mestre do Pokémon do tipo Dark e Poison E neste episódio vamos enfrentar então o nosso maior desafio até o momento O campeão da região de Joto Já nos espera no próximo rumo Vamos então fazer rumo até lá Esperar então pelo melhor Eu vou mas é meter já o nosso Messi aqui à frente Porque eu tenho o Ice Punch e o Thunder Punch Que dão pra causa do tipo Pokémon Portanto vamos lá então Que eu já vos explico porque é que vou meter o Messi aqui à frente Cá está os tais rumos diferentes Quando nós vamos fazer aqui rumo ao Champion E já lá está em cima a nossa espera Vamos lá ver o que é que me espera I've been waiting for you Mario I know that you with your skills Would eventually reach me here There's no need for words now We will battle to determine Who is the stronger of the two of us As the most powerful trainer And as the Pokémon League Champion I, Lance, the Dragon Master Accept your challenge Aqui vamos nós para lá Eu adoro esta música Mario Contra Campeão Lance da região de Joto Master de Pokémon do tipo Dragão Evador Eu comecei com o Mask Porque ele vai começar com o Gyarados No nível 44 E é o único treinador de Pokémons Que tem 6 Pokémons Aqui na Elite 4 No Indigo Plateau E por isso é que eu vou começar com o Thunder Punch Que é 4 vezes efetivo no Gyarados E eu espero que por favor Que o Matos à primeira Porque o Gyarados é um tanque Muito obrigado no Mask Como podem ver ele tem 6 Pokémons Um deles já foi Excelente trabalho Mask Eu tenho o Dragon Knight Eu tenho o Dragon Knight Quase todos os Pokémons Eu acho que 5 dos 6 Pokémons Que ele tem Hyper Beam Eu acho que só um é que não tem Portanto vocês podem ver O poder físico Da equipa do Mask O Dragon Knight também é 4 vezes efetivo Contra o Gyarados E consegui matá-lo à primeira Eu tenho o Nevermeltice E o Mask está a fazer estragos Pessoal A nossa Mask Que o Pokémon que eu nunca usei Está a fazer estragos Eu quero aprender o Destiny Bond E eu vou ensinar o Destiny Bond Já que eu não tenho Hypnose Eu não posso ensinar Hypnose Ao meu Mask Que é uma pena enorme Eu vou ter que usar O Destiny Bond Porque Só vocês saberem que é Quando o nosso Pokémon morre Leva o Pokémon do avançário Com ele Por favor Ice Punch Por favor Ice Punch Por favor Ice Punch Por favor Mask Graças a ai meu Deus Matei 2 Dragon Knights Já foram 3 Pokémons do Lance Em menos de 2 minutos Meu Deus Eu tenho o Aerodáfio Que é do tipo Que é do tipo Rocha E voador Se não me engano Eu vou meter então O meu Mist Que ele tem o Hydro Pump Que deve ser mais do que suficiente Para matar Eu só espero que ele não tenha Rock Slide Olha para o Strike O Aerodácter Mete medo Por acaso mete medo Mas o meu Shiny De Aerodáfio Não misto Vai derrotá-la com o Hydro Pump Não vai Rock Slide Rock Slide Por favor Mist Por favor Por favor Graças a Deus Graças a Deus Por favor Por favor Hidro Pump Dá um Critical Mata-me este Aerodácter Toma Só tens Dois Pokémons E eu ainda tenho Os meus seis Eu vou usar o seu último Dragonite Se bem me lembro Acho que eu só tenho Três Dragonites Só três Só três Parece que é pouco Dragonite nível 50 Por favor Não use o teu Hyper Beam É só o que eu te peço Não use o Hyper Beam Por favor Ice Punch Dá um Critical Por mim Critical Por favor Yes Super Afetivo Não estou logo Primeira E a minha Mask A minha Mask Amo-te Mask E agora é tempo De acabar O nosso Trabalho Realizado Contra o Charizardel Que está no nível 46 Masculinho Eu vou dar Isto Mas primeiro Vou dar Uma Hyper Poxa Nele Porque merece Pelo trabalho Excelente Que tem feito Tanto ele Como o Mask Eu estou orgulhoso Eu estou orgulhoso Da nossa Equipa Mesmo que eu perca Um Pokémon Eu estou orgulhoso Da que a minha Equipa fez Eu não esperava Tanto E eles surpreenderam O meu máximo Eu vou finalizar Isto com um Hidropump Mesmo que eu Não Eu não vou falhar Isto Não acredito Isto Ai que aguento Só por causa Disso Vai levar Um Hidropump Anda lá Misto Anda lá Misto Anda lá Misto Anda lá Misto Anda lá Toma Mama Charizard Mama Lance Afinal Quem é que é o melhor Treinador Melhor Treinador De Pokémon De região De Joto Está aqui A tua frente Estamos então Campeão Lance It's over But it isn't A nude film I'm not angry That I lost In fact I feel happy Happy That I witnessed The rise Of the rise Of the great Mew Chime From 5 mil Pokédollars Hum You have become Truly powerful Mari Your Pokémon Have responded To your strong And upstanding Nature As a trainer You will continue To grow strong With your passion Oh no It's all over Professor Hulk I can't make a skillet Oh Mario It's been a long while You certainly look more mature Your contest Of the league Is just fantastic Your dedication Trust and love For your Pokémon Made this happen And your Pokémon Will not stay You too Because they believe In you Has a trainer And they preserve it Congratulations Mari Let's interview The brand new champion This is getting To be a bit T-noisy Mario Could you come With me Ok Let's go Let's go Oh wait We haven't done Interview I wanted to make a interview To my mom I wanted to thank The Blink Oh my god Where am I? Where am I? It's been a long time Since I last came here This is where The owner is a league champion For all the tournament Their courageous Pokémon Are also inducted Here today We witnessed Of a new league champion A trainer Who feels compassion For an untrust In his Pokémon A trainer Who succeeded Through Perversus Perven Ah Perseverance And determination The new league champion Who has all the makings Of greatness Mario Alone Me To register You And their partners As you Accommodo Por os nossos Lings Meninos No Hall of Fame Eles merecem Todos Está a gravar então O nosso safe Aqui começa Comece O nosso game A nossa game Fez um excelente trabalho O nosso Ambring O nosso Aotis Fez um excelente trabalho Sem dúvida alguma Que a nossa equipa Fez um excelente trabalho Aqui O meu game O nosso Fez um excelente trabalho Principalmente Contra aquele Machin Machin O nosso Guard O nosso Ministro Fez um dos maiores Trabalhos Também Juntamente No Menski O nosso Silca Ajudou imenso Contra o Bruno A nossa Silca O nosso Crobat O nosso Shiny Crobat É verdade E finalmente O nosso Flory Também Ajudou Bastante Para Encontrar A Karen E aqui Estamos Nós Mario Que bonito Falar De Pó Vida Que Se Falar De Pó Para Dostar No Com E aqui Estão Os Créditos Do Pokémon Gold Portanto Espero Fácil No Próximo Pokémon Grand Mais A Más A Isto Ainda Não Acabou Isto É Apenas O Inicio De Uma Nova Jornada Porque Vamos Começar Isto Uma Nova Jornada Espero Fácil No Para Espeitem Nesta A Contra O Campeão Lance Porque Agora Nós Somos Novos Campeões Da Região De Jouto E Portanto This Is Maritime Adem